Onde você estava? Adivinha. Estava trabalhando. Eu fui hoje readmitida. Voltei a ser um policial de novo, Clarice. Eu consegui. Que ótimo, amor. Eu sabia que eles iam te readmitir. Você sempre foi um ótimo policial. Mas eu só consegui... Sabe por que eu não me conformo? Como a gente pôde ter trabalhado tanto? Sempre era o trabalho em primeiro lugar. A gente nunca se preocupou em viajar. A gente nunca foi a merda de lugar nenhum. Por que você faz isso, hein? Isso o quê? Fernando, espera, Fernando. Volte aqui. Fernando, espera, Fernando. Vamos ligar para a polícia? Vamos fazer alguma coisa? Faz isso, faz isso. Liga para a polícia. Tá, fala que eu vou estar na estrada Porto Geral, tá legal? Eu caminho para a casa do teu pai. Espera, espera. Vamos ligar comigo. Você veio aqui para quê, então? Para me esclanchar, para me dar moral? Eu já sei tudo o que você vai dizer. Então vaza. Eu só vou sair daqui quando eu sei tudo o que eu tenho para dizer. Você não vai nem começar. Eu estou cansada de gente que nem você que tem aqui só para me dar meu blog. É porque você merece. Porque a única coisa que você está fazendo na vida é esculhambar com os outros. Ai, ai, a gente foi que te falou, hein? Fala. Não interessa. Achou alguma coisa? Eu acho que eu esqueci a garrafa de vodka. Eu vou voltar para buscar. Não, não, deixa aqui. Está esfriando demais e eu acho que é muito perigoso a gente ficar aqui agora. Acho melhor a gente ir embora. Numa de nós não tinha nada a ver com aquilo.